Gente, hoje eu tô passeando aqui. Na casa de quem? Na casa de Patrick. Dá um oi, pessoal, Patrick. Nós estamos aqui na casa do Patrick. Bernardo veio visitar. Aí a gente vai mostrar pra vocês um pouquinho de cada coisa, né, Bernardo? Primeiro mostrar as coisas. Abre o porteiro aí, Bernardo. Aqui? É, pra gente ir lá. É pra quê, Bernardo? Por ali. Olha, ele sabe onde que é, tá vendo? Por ali agora. Você não esqueceu onde que é, não? Ali. Aonde? Aqui é o porco. Deixa eu mostrar. Olha. Não, primeiro o porquinho, né? Ah, não. Ali tem um lago. Tem um lago pro porquinho. Agora eu vou mostrar o porco. É a mãe ou o pai? É a mãe. É o seu pai. Ah, é o pai. Cristóvão, né? Cristóvão. Cristóvão, que ele chama. Olha que o porquinho engraçado que ele faz. Eu sei o que ele tá dizendo. Ele tá dizendo, olá. Olá, galerinha. É isso que ele tá dizendo. Ah. Eu sei falar com animais. Sabe? Sabe. Agora eles estão falando que adoram a gente. Eles estão falando que também adoram a gente. Os coelhinhos é bonitinho. Não, é muito coelhinho. É? Eu quero carregar isso. O coelhinho não morde, não? Não. Hã? Não. Deixa eu segurar um sapinho. Não, isso daqui tá parecendo igual aquele coelhinho da princesinha Sofia. É mesmo. Eu percebi a cor aqui porque o de lá é cinzado. Vamos dar, Bernardo, pra segurar um pouquinho? Quer, Bernardo, segurar? Você acha que o Lucas também segura? Ah, sim. Ele é bebezinho. É? Os cachorrinhos também estão querendo que se carrega. Dá pra fazer até pelo com uma almofada com esse pelo aqui. É fofinho, né? É, dá pra fazer até um almofado. Seu pai vende? Vende. É quanto cada um? Pega lá, Tico. Ui, ui, ui. Ai. Mamãe. Ui, ui, ui. Vamos lá ver a horta dele? Ai, esse coelho é a rama. É. Vamos lá ver a horta. Tem que cortar as unhas dele. Eu sei pra colar aqui. Então vamos. Bernardo chegou. Ah, que a... Galinha! Eu vou pegar tudo. Não, deixa a galinha lá, Bernardo. Aqui, a horta aqui. Ui. Olha que horta bonita. É essa que começou a fazer agora. Sua mãe que plantou? É. Pensei o Deus. Bonita demais a couve. Como que dá pra regar essa planta aí? Com mangueira aqui. Mangueira? É. Isso aqui era com chuva. É. O que? O filho tá lá contigo. Vai lá. Não corre não. Vai lá. Não corre não. Fui o primeiro. Ei? Fui o primeiro. É. É. É mesmo. Ah, Bernardo. Minha mãe disse pra não comprar mais não, porque tem muita tartaruga lá pra comer. Tá. Não vou comprar não. Porque tem muita lá. Teve um velhinho aí, eu ia comprar. Isso é trovão? Chuva. Eu acho que não tá atenduando. Deve chover lá no Rio pra esse cabelo, eu acho. É. Vamos lá. Vamos. Aí senta lá contigo. Tá. Cuidado, você não cair. Eu não cair. Ó. Aí. Bonito lugar, né? Olha esse cachorrinho brincando. Eles deitam ali na grama? Super velocidade flash. Super velocidade flash. Eu vim correndo com a super velocidade flash até pra eu lá. Aham. Nossa. Aí vem cá. Lá vem cá. Fala pra mamãe que você tá gostando disso. É. Você tá perdendo tudo. Sim. Tem que exporta. Fala pra sua mãe. Nossa, tem um gigante. Uma porca gigante. Coelho. Peru. É. Certo. Vai me dar um filhotinho. É. Coelho. 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 Moxa. Eu sou um galo. Aí você pode me prender aqui. Ali? É. É. Olha a igreja lá. Né? Essa cidade chama Alvinópolis. Fala. Essa cidade chama Alvinópolis. É. Tem muito pássaro, olha. Eu também quero dar um beijo pras pessoas de Alvinópolis. Sim. Muito bonito, né? É. Mostra, mamãe. Olha. Não, mas quando a gente olha pra essas estátuas, parece que é de verdade, não é? É. Parece que é. Parece que é de verdade. Aqui tá parecendo mais um museu. É, vamos lá. Vem cá. Vem, Toma. Eu vi uma vez que na igreja todo mundo tava... Tá aqui. Depois que, ó, o Jesus, ele, 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 ele tava com o olho fechado, aí ele abriu o olho e depois, xixi, aí todo mundo tava rezando. É? É. É. Isso também vai ser, ó, dos apagos. É. Olha que lindo, olha. Olha que lindo, Berta. Nossa, o que que é a caixa das cadeiras? É pros noivos. Nossa Senhora, olha. Olha. O anjo carregava umas luzes, assim. É. Como nós conseguimos sair das luzes? Olha, a asa. A asa era dourada? Antigamente tinha a roupa. Como que eles conseguiam saber de tudo? Muito bonito, né? É. Vai lá anotar. Vai lá anotar. Ali parece... A... No fundo, ali parece de verdade, né? Parece uma coisa. Vai lá anotar. Aí, reza. Isso aqui é um tipo de diferente. Pode colocar até mesmo na sala. É. Aqui parece muito real mesmo. É. Parece mais... Peraí. Ah, historiador. Mas deve ser bem. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O meu pedaço é esse aqui, ó. O meu pedaço é esse aqui. Vou comer agora.